Olá, muito bom dia pra você no Globo Esporte de hoje. Até já. Olá, muito bom dia pra você. Agora são 11 horas e 49 minutos. O JL1 desta sexta-feira, dia 8 de novembro, está começando. E olha aí como é que está o trânsito agora, na Avenida João Paulo II, aqui na capital, trecho que corta aí o bairro do Marco. E você vai ver hoje, aqui nessa edição, o trânsito complicado no bairro do Telégrafo. Nossa equipe registrou vários flagrantes de confusão e desrespeito. O Detran lança um aplicativo para facilitar o registro de acidentes de trânsito. Carlos Brito. Pois, João, um dos objetivos também é facilitar a desobstrução da via pelos veículos envolvidos no acidente. Tudo isso pelo celular. Daqui a pouquinho eu te conto como. 97% dos paraenses já fizeram a biometria da justiça eleitoral. 12 municípios seguem em cadastramento dos eleitores. Às vésperas do Enem, os alunos seguem com a revisão dos assuntos. Em Castanhal, os estudantes participam de um aulão. Noriel Magalhães. É isso mesmo, João. Aqui em Castanhal, alunos do Projeto Cabanos participam desse aulão, que é uma revisão de tudo que eles já estudaram esse ano para a prova de domingo. A segunda prova que envolve a matemática. Uma dor de cabeça para muita gente. Daqui a pouco a gente volta dando mais informações sobre esse cursinho aqui em Castanhal. Sexta-feira chegou e tem a nossa agenda cultural trazendo o que tem de bom para o fim de semana. O JL1 está começando. Mudanças no Trânsito no bairro do Telégrafo e Marizal, que são bairros vizinhos em Belém, ocorridas há mais ou menos um ano, tem gerado muitas reclamações dos moradores, principalmente pelo fato de algumas ruas terem ficado sobrecarregadas. Quer ver só? Olha aqui esse vídeo que foi enviado para a gente por uma telespectadora. Essa aí...